E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um vídeo onde eu vou conversar com vocês sobre os nossos parceiros pra Black Friday. E antes de que você comente que tem alguma coisa diferente, meus amigos, eu perdi todo o vídeo que eu tinha gravado antes porque a bateria do meu microfone de lapela tinha acabado. O áudio foi pro saco. Tô tendo que regravar tudo aqui pra poder botar o vídeo no dia certo no ar. Então já quero te pedir uma parada. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra dar aquela moral e dá o joinha da confiança que ajuda bastante também. Eu vou começar falando sobre os três parceiros do Aftermath que já estão com a gente há mais de um ano fortalecendo a nossa criação de conteúdo. A Estante 42, que é uma loja física e virtual. Então nesse momento de pandemia tem toda a estrutura que precisa pra poder despachar pra todo o Brasil. Porque ela nasceu virtualmente, depois que virou uma loja física. E cara, num mundo normal onde a gente podia sair, se encontrar, jogar, eu batia cartão toda quinta-feira lá jogando com a Fiel. Então é uma loja que eu gosto muito e que é a nossa parceira que já acabou virando amigo. Eu sou muito brother do Lucas, troco muita ideia com ele. E sempre que tiver uma promoção da Black Friday eu vou anunciar nas redes sociais do Aftermath. A turnos que fornece pra gente a bolsa que eu sorteio mensalmente pros apoiadores lá no PicPay do canal, a gente se conheceu na CCXP. Depois a gente se encontrou no Diversão Offline, acabou virando amigo. Hoje a gente discute sobre criação de produtos novos, o que a gente pode fazer. A gente tá sempre batendo um papo sobre o mercado e o feedback das pessoas que compram os produtos, que conhecem a turnos através do canal. Então a gente acaba virando amigo em uma parceria aí que tá com a gente e que a gente não larga mesmo. O terceiro grande patrocinador é a Gorila 3D, que imprime esses componentes girados pra você botar o seu jogo bonitão lá em cima da mesa. E a história é muito engraçada. A gente aqui no Rio, não sei se é só no Rio isso, mas nos meus grupos de amigos a gente fala que a gente tem que passar por algum problema sinistro pra tipo forjar amizade, definir aquela amizade. E quando a Mirelle da Gorila tava no Rio de Janeiro, a gente foi almoçar em Santa Tereza e depois eu disse em Santa Tereza a pé. Com ela. Mas não fui pela aquela mamata ali da Lapa não, pela escadaria não. E desceu pela glória, cara. E tipo assim, por uma curitibana desceu o morro de Santa Tereza pela primeira vez, eu falei ó, pode contar pra geral em casa que tu tirou um onda, desceu o morro no Rio de Janeiro. E a gente acabou ficando muito amigo, a gente bate muito papo, conversa muito sobre esse lance de mercado também. Eu consigo ter um papo bem bacana com esses três grandes patrocinadores do canal que estão aí fortalecendo a gente todo mês. Aí agora vem uma novidade pra fortalecer ainda mais a saúde financeira do Aftermath. Nós viramos associados da Amazon, o que vai ajudar a gente absurdamente na captação de recursos. Então eu já coloquei em várias redes sociais os nossos links. No vídeo anterior eu coloquei um link pra cada jogo que eu citei nele. Aqui embaixo vai ter um link pra nossa lojinha. Qualquer coisa que você compre na Amazon, através desse link, reverte uma parte pro Aftermath. Então às vezes você não tem grana pra ajudar a gente no PicPay, ali todo mês, ou colocar uma assinatura lá na plataforma roxinha. Mas tu vai comprar alguma coisa na Amazon porque você precisa pra sua casa? Vai pelo link do Aftermath, que já ajuda a gente absurdamente. Torcendo pra essa parceria bombar e a gente poder captar recursos pra reverter tudo pra comunidade que assiste o canal. Aí alguns meses atrás eu testei uma ferramenta lá na plataforma roxinha, que é criar uma loja de fidelidade. Todo mundo que colabora, que assiste as lives do Aftermath, acumula pontos que vai poder trocar por produtos. E cara, foi um sucesso. A primeira lojinha, eu banquei tudo no meu bolso, botei todos os jogos que eu tinha lá, fiz caneca, fiz máscara do canal, e a gente colocou uma pontuação de acordo com as pessoas assistindo. Então a pessoa assiste a live do Aftermath, ela interage, ela vira sub, ela segue o canal, ela já ganha esses pontos de fidelidade, aonde vai poder trocar por jogos. E a primeira temporada da loja foi um sucesso total. E aí eu quero montar a segunda, que vai começar em um pouco menos de uma semana. No máximo, na semana, a segunda lojinha já tá no ar. E a galera já tá farmando esses pontos. Mas pra fazer isso, eu não tinha mais como tirar do meu bolso, tirar dos meus jogos, pra fazer a lojinha. Então eu precisava de três lojas parceiras pra patrocinar essa segunda temporada da lojinha de fidelidade. E quando isso veio na minha cabeça, cara, acho que alguma coisa conspirou, eu comecei a receber mensagens de lojas que queriam fazer algum tipo de parceria com a Aftermath. A primeira dela foi a Armazinho dos Jogos, que é uma loja virtual situada na região dos lagos do Rio de Janeiro, que queria fazer um sorteio no Instagram. Ah, a gente quer sortear um jogo no seu Instagram porque a gente gosta do seu conteúdo e quer linkar a nossa marca à sua marca e tal. Aí eu virei e falei, ó, o Instagram tá dando uns problemas pra quem faz sorteio. O algoritmo do Instagram, ele consegue ler isso e dar umas sacaneadas. Só que eu tenho esse produto aqui. Eu apresentei a loja, falei da primeira temporada, do sucesso que foi, e se queria participar da segunda temporada da loja, e toparam na hora. Ó, então a gente vai te dar tantos jogos, mas esse aqui a gente quer fazer assim, fecharam, já fortaleceram. Então se você já quer fortalecer, quem fortalece a Aftermath, vai lá no Instagram, procura por Armazinho dos Jogos e já segue, que já é uma moral que você dá pra eles e dá pra mim também. A segunda parceira eu já tinha em mente, porque já tinha me procurado há bastante tempo pra tentar fazer alguma coisa junto com o canal. Mas como a gente já tem uma loja que é patrocinadora recorrente, não dava pra gente fazer nada, que é a Tavula Games. É uma loja virtual que fica no Rio Grande do Sul, que eu conheço a dona do Diversão Afinal, ela sempre bateu papo, só que a gente não conseguia fazer nada junto. Aí eu apresentei a proposta da loja, ela leu, achou maneiríssima, e tá fortalecendo o canal também. Então se você ainda não segue a Tavula Games, no Instagram, nas redes sociais, Facebook e tal, corre lá e segue, porque quando tiver a promoção da Black Friday, vai sair lá, vai sair no Aftermath também? Vai, mas vai sair primeiro lá. Então você já segue pra poder seguir e fortalecer quem fortalece o Aftermath. Aí o tempo passa e a gente precisa de uma terceira loja. E eu fiquei naquela, vou procurar, vou conversar, conversando com algumas, não deu certo, não funcionou. Só que aí, cara, aquilo que eu falo, quando tu fica com o pensamento positivo de tentar fazer uma parada maneira, vai dar certo. E o que aconteceu? A gente recebeu um direct no Instagram, de uma loja virtual também, querendo fazer anúncios da Black Friday no canal, o ponto é que eu cobrava pra fazer. Aí eu fui ver a loja, era a Concordia Jogos, então se você não segue a Concordia Jogos do Instagram, já vai lá e segue eles. E a gente conversou e falou assim, cara, te cobrar pra fazer isso, eu tenho esse produto. Aí eu expliquei a lojinha, falei como funcionava a lojinha, e o que eu precisava pra poder fazer essa contrapartida dos anúncios. Toparam na hora, ficaram amarradão, a gente vai colocar três jogos da loja, três jogos irados, top do ranking do Ludopedia, vai ser sensacional, e já tá tudo certinho, vamos pegar os jogos, vamos fazer tudo bonito, então fortalece lá a Concordia Jogos, caso você ainda não siga eles no Instagram, no Facebook, vai lá, é uma loja virtual que tá começando, que tá precisando ter esse conhecimento, precisa ser vista no mercado. Então vai lá, dê essa moral, segue, pelo menos segue, curte as paradinhas, isso já ajuda bastante eles, e já dá uma moral pro Aftermath, porque eu tô falando aqui deles, né? Então é uma troca que a gente tá fazendo, não adianta ficar entrando na lojinha atual, achando que do nada vai aparecer os jogos lá, porque eu posso cadastrar os jogos, e não liberar pra acessar na loja, que já tem o site gravado lá. Então não adianta ficar desesperado, eu vou anunciar quando a loja entrar no ar, e os produtos vão estar lá. Então, galera, na descrição do vídeo vai estar o link pra toda essa galera que fortalece o Aftermath, que tá ajudando o Aftermath nesse momento, pra gente poder montar essa lojinha, é uma troca, entendeu? Então, quem já patrocinou o recorrente do Aftermath, você já conhece, você já segue, você tá sempre ali e tal. Mas essa galera nova, a gente precisa dessa fortalecida, né? É pessoal do sul, pô, a armazém dos jogos tá abrindo agora um espaço físico em Rio das Ostras, cara. É um espaço super importante na região dos lagos. Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, pô, dá pra dar aquele pulinho em Rio das Ostras, Macaé, dá pra dar a descida em Rio das Ostras também. Vai ser espetacular, é uma região super carente desse tipo de loja, desse tipo de espaço. Pô, a gente vai ter uma loja de jogos tabuleiro do pessoal do armazém dos jogos em Rio das Ostras, cara. Sensacional, sensacional. Carnaval, tu já vai chegar antes, vai pra ano novo, ano novo, muita gente passa ano novo na região dos lagos, já vai dar aquela jogadinha no dia 29, dia 30, tu já vai ficar lá calibrando pro Réveillon, mas no dia 29, já pode ir lá, na lojinha compra o joguinho e joga. Isso vai ser muito maneiro. Então, vamos fortalecer esse pessoal novo, a gente precisa aquecer o mercado, a gente precisa fazer o mercado de jogos tabuleiro crescer, fazer ele ficar mais agitado ainda, pra gente poder ter uma gama maior de lojas, de espaços pra gente poder jogar, né? Não é maneiro uma loja fechar, a gente quer que abra mais lojas ainda, que tenha bastante loja, bastante conteúdo, pra todo mundo conhecer os jogos e a gente aumentar, a gente sair cada vez mais desse nicho maldito que a gente tá aqui. A gente tá num nicho ali que não consegue crescer, ainda tem gente que torce contra, né? Que não quer que cresça, né? Que quer ficar ali, eu sou o rei dos nerds da minha família, sou o único que sei de rei de jogo tabuleiro, tenho uma coleção enorme, como eu tenho um jogo na estante. Tem uma galera que quer fazer isso, a gente não quer isso. A gente quer jogo na estante, jogo na mesa, a gente quer jogar e fazer o hobby crescer. Então, a gente precisa de iniciativas dessa, de gente que acredite nos canais, que fortaleça os criadores de conteúdo, pra gente poder sair do nicho e crescer cada vez mais. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo, mais uma vez eu vou te pedir, se inscreve aí, que fortalece absurdamente, dá um joinha pra ajudar na divulgação, compartilha também no grupo do WhatsApp dos seus amigos, beijão, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Até mais!